Nody Abra-os para o Nody No seu carro amarelo Abra-os para o Nody O dia vai ser tão belo Abra-os para o Nody Vamos gritar um viva Vamos dançar, cantar O dia de alegria É o Nody Abra-os para o Nody O Nody e uma encomenda curiosa É um dia atarefado no país dos brinquedos E o Nody está a sair da geladaria Para ir entregar uma encomenda muito importante Não se preocupe, vou entregar isto a orelhas O mais rápido que puder Vou, vou, vou A encomenda diz Importante e urgente Engraçado, nunca tenho encomendas que digam Não é importante nem urgente Não posso passear Nem brincar, posso também Se eu vou vadiar Não confia em mim ninguém Tenho uma encomenda Urgente para entregar Eu sou muito expedito Podes em mim confiar Eu estou quase sem gasolina A garagem do Sr. Faísca Vamos carro, tu consegues A bomba de gasolina está só 3 tucidelas e um suspiro de distância Ok, 3 tucidelas e 2 suspiros É para encher, Sr. Faísca Tenho uma encomenda urgente O que tens dentro desse pacote? Não sei, mas tenho de ir entregá-lo rapidamente a orelhas A julgar pela forma que está embrulhado Eu diria que é muito valioso A sério? Provavelmente um vaso muito antigo Peças de coleção antigas são muito populares nos nossos dias Quem quer uma coisa antiga? A maioria das pessoas não se livram das tralhas? Não As antigüidades não têm preço Não têm? Se não têm preço Como é que sabem o quanto custam? Oh, Nody Não ter preço significa ser muito caro Uau, a sério? Obrigado pela gasolina Com esse vaso valioso é melhor conduzir com cuidado É melhor ser cuidadoso a conduzir para que o vaso não se parta É melhor ser cuidadoso a conduzir para que o vaso não se parta Ah, ah, um buraco Ah, ah, que sorte Eu estou sem cola para vasos antigos Ah, que sorte Ah, ah, ah Sim... isto já deve dar Ah Uh 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 Marta, tem que ter cuidado Olá, Nody, o que tem a caixa? Não faças isso, podes partiu, é um vaso Acho eu Não, isto não é o tipo de caixa para um vaso Estas caixas são usadas para enviarem cobras Cascavês A sério? Parece zangada Dizem que cantar acalma as cobras jangadas Acho que devias tentar Tenho uma encomenda urgente para entregar Eu sou muito expedito, podes em mim confiar Continua, Nody, as cobras odeiam quando desafinam Transporto qualquer coisa, eu não me vou importar Se uma caixa perigosa, eu tiver de levar Oh, olha só quem vem aí Nody, para Precisamos que nos leves à geladaria Vocês querem gelados, lamento, não pode ser Tenho aqui uma cobra que vos poderá morder A sério? Uma cobra? Isto não é uma cobra Sabes o que é isto? Um vaso antigo? Não, são joias roubadas daquele grande assalto Os patifos querem-as de volta e farão qualquer coisa para recuperá-las Ah, eles vêm aí Onde? Prega fundo, Nody, antes que os ladrões nos apanhem Deve ir com o Sr. Lai? Não, agora vira à esquerda Mais depressa, eles estão a apanhar-nos Não, 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 vai para a direita Para Obrigado por nos ter trazido até à geladaria, Nody Sim, enganamos-te bem Oh, não Voltei ao ponto de partida e ainda não consegui entregar a caixa Oh, isto está a deixar-me maluco Tenho de saber o que está dentro da caixa Oh, Nody, estou tão contente por te ver Vou agora à casa do Orelhas e estou tão atrasada Também eu Entre, Teresa Obrigada, Nody Hoje estive um dia atarefado a conduzir por toda a cidade dos brinquedos Diz-me, Teresa Por que vais à casa do Orelhas? Fui convidada para provar um novo gelado Deve haver uma festa Nody, o que tem este pacote? Tudo o que sei é que não é um vaso antigo Nem uma cascavel, nem jãs roubadas Bem, isso não ajuda muito Quando viu o Orelhas pela última vez Ele estava a ler um livro sobre pássaros Talvez tenha comprado um ovo para chocá-lo A festa deve ser por causa disso O nascimento do bebê Oh, isso quer dizer que o ovo tem estado todo dia no meu carro a apanhar frio E tenho a certeza de que os ovos se chocam no quentinho É por isso que diz urgente O Orelhas vai ficar chateado se receber um ovo de ave frio Podemos resolver isso Aqui está o teu pacote, Orelhas Um ovo são e salvo Um ovo? Oh, não, Nody Isto é um... Oh, não O que é que aconteceu ao meu lindo bolo de gelado? Bolo de gelado? Oh, derreteu de todo e a culpa é minha Eu não devia ter acreditado em todas aquelas histórias idiotas Devia ter-te entregue em comenda rapidamente E não tentar descobrir o que estava lá dentro Que histórias idiotas Tem a ver com um vaso, uma cobra, jéis roubadas e um ovo Mas eu explico-te tudo quando voltar Onde vais? Comprar-te um bolo, é claro Um bolo bem gelado Eu estou a ir buscar Entrego sempre tudo, apesar de me atrasar Um bolo bem gelado Um bolo bem gelado Um bolo bem gelado Oh, meu bem gelada Um bolo bem gelado Amém.